Olá pessoal, estou aqui com, olha só, uma lenda do jornalismo esportivo brasileiro Vai contar rapidamente a sua trajetória Vocês já devem conhecer, né? Vamos lá, Gilson Ribeiro Olá, Carlos, um prazer estar aqui com você Peço ter desculpas porque estou, de repente, numa correria aí Poderia bater mais papo, mais conversa Vou tentar resumir em breve Comecei em 1978 na Rede Globo de Televisão Onde eu trabalhei durante 10 anos Depois o Luciano do Vale me convidou para ir para a Rede Bandeirantes Para a equipe do Show de Esportes Onde lá eu fiquei 20 anos Tive a honra de trabalhar não só com o Luciano que me levou Eu trabalhei com o Luciano do Vale a vida toda Desde a Globo Trabalhei com ele a Batista, J. Júnior Joarim Soares, Silvio Luiz Então, com a fauna e a flora Da maior qualidade, por sinal Então, resumidamente, minha trajetória foi essa Entre Globo e Bandeirantes Entre Globo e Bandeirantes foram 30 anos E hoje, o que está fazendo o Gilson Ribeiro? Hoje eu tenho uma empresa aqui, de estética, junto com a minha esposa Que eu estou indo para lá agora, correndo E tenho uma filha de 15 anos E tenho uma de 26, 28, que vai casar ano que vem E mais duas que estão, uma em Campinas Já com 40, 30 E estamos socando o barco Prazer, Carlos Manda um abraço para o craque do microfone Um abraço para o craque do microfone E aí Manda um abraço para o microfone